Fala, galera. Boa tarde, professor Bruno. Vamos para a aula de História do Brasil. Nós estamos fazendo aquela revisão, fechamos o conteúdo muito antes da prova e com o adiamento da prova nós teremos mais tempo para fazer essas revisões e essas revisões, elas na verdade serão aulas, né? Serão aulas mais aprofundadas sobre os temas que são mais corriqueiros na prova de Sergente do Exército. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre um processo que tivemos aqui no Brasil, que foi a escravidão africana. A escravidão africana, ela coexistiu com a escravidão indígena aqui no Brasil, mesmo com uma série de, entre aspas, proteção da igreja católica em relação aos nativos. O que nós tivemos no Brasil foi, sim, várias vezes a lei foi burlada e o colono, ele escravizou tanto o índio como o africano. Entretanto, nós sabemos que a escravidão africana, ela foi muito mais lucrativa para Portugal, portanto, especificamente falando, a coroa portuguesa, ela vai até mesmo incentivar esse tipo de escravidão, porque ela vai levar, ela vai ter, na verdade, uma grande comissão, né? Então, a gente vai falar sobre esse processo e o porquê, além, claro, do lucro obtido pela coroa portuguesa, por que que a mão de obra escolhida foi do africano? Quais foram as circunstâncias dessa escolha da mão de obra do africano? escravidão no Brasil. os períodos aí, né? Entretanto, a gente tem aí alguns séculos, né? Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil e não podemos negar a influência da população africana que vem para o Brasil ao longo desses 300 e tantos anos aí de fevereiro. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente olha para a África, a gente tem uma visão um pouco deturpada, né? Em relação àquele continente. Primeiro que as pessoas acham que quando a gente fala de África, a gente está falando da África do Sul, que é um país, né? E, na verdade, a África é um continente, assim como a América, assim como a Europa, e é um continente que apresenta o maior número de países, são 54 países ao todo. E esses países, eles, como eu disse, eles sofreram intervenções europeias, essas intervenções, elas foram até mesmo no século XIX, com um processo chamado imperialismo, e esse processo europeu dentro da África vai culminar exatamente num processo aí de de ruptura com antigos costumes dos africanos. Então, quando a gente realmente, quando a gente observa a África, a gente pensa que a gente está falando só de um país e a gente tem uma visão bem homogênea, né? De pobreza, miséria, escravidão, paisagens exóticas como savanas, animais selvagens, né? De um bloco homogêneo, de uma só língua, de uma só etnia, de uma única religião, né? Por exemplo, o espiritismo e uma cultura, é uma cultura simplória, né? Na verdade, a África é um balaio de culturas, de línguas diferentes, né? Sinônimo de heterogeneidade. A gente tem na África, muita coisa importante, até porque, até porque, a África, ela é o berço da, ela é o berço da humanidade. Então, segundo os historiadores aí, cientistas, o ser humano, ele surgiu na África e depois de um longo processo de, de, emigração, ele chegou a outros territórios, né? África não é um país, e sim um continente. Continente esse, repito, com 54 países, é o continente que mais apresenta países. é, galera, até a chegada dos europeus, ali no processo das grandes navegações, é, século, século, século quatorze, século quinze, não existiam países na África, né? A África era divididos por reinos, eram territórios, e cada território tinha um reino, e esses reinos, eles eram, é, diversos, né? Tinham várias culturas, várias línguas e tal. É, alguns reinos, eram os berbérios, os bantos, o Congo, o Mali, Songhai, Angola, Gana, esses eram os principais. É, o continente africano, ele também é rico em dialetos. Por exemplo, Angola, que tem na sua, na sua língua oficial português, Angola é um país que tem aproximadamente 19, 20 dialetos, né? Então, em Angola se fala o português oficialmente, para a política internacional, mas dentro do território angolano, é, existem vários dialetos que foram suprimidos durante o processo de escravidão, né? Durante o processo de tráfico de negreiros, é, isso foi suprimido pelas potências europeias, e era necessário a esses povos africanos aprenderem a cultura europeia, é, aprenderem a língua europeia, porque eles iriam, é, trabalhar como escravos nas colônias, e não se poderia, em hipótese alguma, é, falar a língua local, exatamente porque poderia se sugerir a uma ideia de luta, de resistência, né? Então, é, isso foi sendo gradativamente combatido pelos, pelos europeus, pelos colonizadores. A proibição, é, desses grupos elaborarem, né? Falarem, é, exercerem a sua própria cultura, e o castigo, muitas das vezes, era um castigo mortal. É, então, o Brasil, né? O Brasil, ele foi um receptor do mercado escravocrata, nesse primeiro momento aí, né? Nesse processo de revisão que a gente está estudando aí, é, a gente entrou na semana passada em cultura canavieira. Então, para se trabalhar na, 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 de açúcar, é, o negro, ele era trazido. Por quê? Porque ele conhece já o produto, é, é, é lucrativo, e era melhor, no ponto de vista, é, da sua qualidade física. Então, grande parte, grande parte dos africanos africanos, que aqui chegaram, entre os anos de 1549, até 1850, até a lei Eusébio de Queiroz, é, basicamente, nós tivemos duas etnias, a etnia Banta, né? Os Bantos, de Angola, Moçambique e Congo, e os sudaneses, na sua grande maioria, de Guiné, tá? Guiné. É, os pontos preferidos para, para chegar desses africanos, era exatamente nos locais onde a cana-de-açúcar era importante. Então, você tem ali, a capitania de Pernambuco, a capital do Brasil, na época, que era Salvador, portanto, pertencia à capitania da Bahia, e lá no século XVIII, eu faço uma observação com o Rio de Janeiro, porque já no século XVIII, esse, esse africano, ele vem para o Brasil, não só para trabalhar na lavoura, mas ele vem também para trabalhar na mineração. Então, o século XVIII, é o século que o Rio de Janeiro, ele, ele começa a fazer parte, efetivamente, aí, desse, é, desse caminho natural, onde o escravo, ele, ele, tem que chegar para trabalhar, tá? Mas, a princípio, temos Pernambuco, Pernambuco, que era a maior produtora, né? A capitania que mais produzia a cana-de-açúcar, era a capitania que fazia girar a economia de toda a colônia, chegava-se na Bahia também, porque a Bahia é a capital, então, é, é, acontece ali de Salvador ter também uma feira, né, voltada para se vender escravos, né, com exatamente esse intuito aí de fazer a economia girar, tá ok? Então, é importante a gente entender essa, essa rotina, vamos dizer assim. E o Rio de Janeiro, século XVIII. Ah, Bruno, mas antes do século XVIII, também vinham escravos para o Rio de Janeiro? Vinham, porque, é, não em grande quantidade, mas o Rio de Janeiro, ele também era uma capitania importante, a capitania de São Vicente, né? Então, sim, sem dúvida, o Rio de Janeiro, ele também apresenta, sempre apresentou um número de escravos, só que, quando a gente chega no século XVIII, esse número de escravos, ele acaba aumentando por conta da mineração. Como é uma aula de revisão, é, vocês não se importam de eu citar por que essa mineração, né? Essa mineração, ela vai ser muito forte em Minas Gerais. Em Minas Gerais não tem praia, não tem mar. E aí, automaticamente, o caminho mais perto desse escravo era pelo Rio de Janeiro, pegando toda a estrada real até a região das Minas. Por isso, o Rio de Janeiro, ele, ele acaba se fortalecendo muito no século XVIII, é, é, inclusive, no ano de 1763, 1763, o Rio de Janeiro, ele é a nova capital do Brasil, substituindo a Bahia, né? Justamente para poder incrementar aí esse processo de, econômico que está mudando, né? Chegada dos portugueses à África, exploração da terra e do povo, no caso aí, essa exploração da terra e a exploração do povo vai levar à escravidão. Olha só, tem uma, uma questão também importante nesse momento aí. É, é, na época do mercantilismo, da política econômica do Estado, é, nota-se que os europeus, os portugueses, no caso, eles não adentravam no território africano, é, eles ficavam mais restritos ao litoral. É, isso por quê? Porque, é, a economia mercantil, europeu, ela era muito voltada para a agricultura, né? E eles precisavam, efetivamente, de mão de obra. Então, não havia tanto, tanto interesse de adentrar e ir por dentro do território africano, porque a economia era agrária, vamos dizer assim. Mas, no século XIX, com o imperialismo, aí o europeu, ele vai entrar mesmo no território, dentro da África, e vai impor a dominação dentro da África. Tá? É, os africanos, eles eram negociados no litoral e eram levados às colônias portuguesas como escravos ou mão de obra. Então, dentro do mercantilismo, existe, né? Uma, uma, uma política escravocrata, produção. Esse escravo, ele, dentro dessa lógica, tá, galera? Porque depois as lógicas vão mudar. Nesse momento aí, o escravo, ele vai produzir e ele não vai recorrer a direitos trabalhistas. Então, por exemplo, ele não vai receber salário. Dentro dessa estrutura mercantil, isso é muito bom pra Portugal, porque essa mão de obra, ela produz, ela rende e ela não recebe salário. Então, dentro dessa lógica, é interessante ter escravos pra Portugal, tá? Lá no século XIX, com o imperialismo, a lógica não é mais ter escravo, e sim trabalhador livre e assalariado, pra ele trabalhar e depois comprar os produtos. Então, muda-se um pouquinho essa lógica, essa lógica do capital. No primeiro momento, o mercantilismo, ele trabalha e ele não recebe, portanto, o recebimento dele é um prato de comida, é uma pecinha de roupa, apenas. Então, o investidor, o dono de escravo, ele só vai investir uma vez comprando esse escravo. Depois, ele vai pagar com um prato de comida, com uma roupa, e esse cara, ele vai continuar produzindo, vai continuar produzindo e não vai receber salário. Atendendo a prática mercantil, porque essa cana-de-açúcar, ela é vendida pra Portugal e, teoricamente, o lucro fica com os senhores de engenho. Eu tô falando isso num modo bem geral, tô generalizando a coisa, porque nos detalhes, temos também a questão do auxílio holandês, na montagem dos engenhos, tem o refino, tem a redistribuição, mas, a grosso modo, esse escravo, ele é extremamente rendoso para o senhor de engenho, porque ele não recebe pagamento, ele não tira férias e ele ainda pode ser vendido, ele pode ser trocado, ele pode ser alugado, ele pode ser, enfim, pode-se fazer muito negócio com ele, tá? Negócios que a gente diz, negócio da China, para exatamente o senhor de engenho sair na vantagem, tá bom? Então, é importante a gente entender as nuances da coisa. O escravo é uma peça muito valiosa, ele foi comprado por um valor alto e eu tô, eu tô, claro, eu tô trabalhando com a mentalidade da época, tá? Então, ele vai, ele vai ser comprado num preço muito elevado, é verdade, não era todo mundo no Brasil que tinha condições de ter escravos, mas aqueles que tinham, se diferenciavam dos outros, né? E esse investimento é único, porque depois, esse escravo, ele é vendido, é trocado, é alugado, é emprestado, gera outro filho, né? Gera um outro escravo. Os filhos dos escravos eram escravos, né? Automaticamente, os caras já eram escravos. Então, não era, digamos assim, uma coisa que o filho era livre, não existia isso. Filho de escravo também é escravo, automaticamente. Bom, é, outro conceito também importante da gente analisar. Que já havia escravidão na África antes dos europeus. Isso é fato. Muita gente tenta, é, digamos assim, vamos usar um termo, um termo relax. Algumas pessoas tentam passar panos quentes na escravidão no Brasil, dizendo, ah, eles foram escravos, mas eles também escravizavam. Olha só, existe uma diferença aí brutal. O conceito de escravidão, se a gente for aplicar esse conceito, é, sem uma explicação plausível, ele é muito perigoso. O escravo, quando ele chegava no Brasil, ele era uma mercadoria lucrativa, ponto. Agora, essa escravidão, quando a gente fala de África, sem a chegada dos portugueses, a gente tem uma escravidão num outro contexto. E aí que tá. É claro que qualquer tipo de escravidão é errado. Mas, raciocina comigo aqui. A escravidão africana era uma escravidão punitiva. Exemplo. Uma tribo, quanto a outra tribo. A tribo que vence, escraviza a outra. Esse escravo, ele não pode ser vendido e não pode ser trocado. Ele se torna uma propriedade do Estado. Beleza? Primeira diferença. Um senhor de terras empresta dinheiro a um camponês. Esse camponês não consegue pagar o empréstimo no tempo estabelecido. Ele vira escravo do senhor de terras. Não podendo ser vendido, não podendo ser trocado. Ele vira uma propriedade exclusivamente do senhor de terras. Então, esse conceito é completamente diferente do conceito nosso. O conceito de escravidão utilizado no Brasil é uma escravidão lucrativa. O cara investe e ele espera ter o retorno. Como eu disse para vocês, vendendo o escravo, trocando por outro. Enfim. Então, visa-se no Brasil o lucro. Na África, visava-se a punição. Está ok? Lógico, existia escravidão na África antes dos europeus? Sim, existia escravidão na África antes dos europeus. Mas era em cima de outro conceito. O nosso conceito era o conceito mercantil, de lucro, capital. E o conceito africano era o conceito de punição. Você fez alguma coisa errada, você perdeu uma guerra, você vai ser punido sendo escravo. Beleza? Repito, quando a gente aplica esse conceito de escravidão puro, é horrível de qualquer forma, obviamente. A gente não pode passar panos quentes. Mas dizer que os africanos que vieram para o Brasil mereciam ser escravos porque os seus antepassados já escravizavam, isso aí é uma maldade sem precedentes. Um erro não justificou outro erro. Beleza? Bom, em relação a esse negócio aí, escravidão doméstica e escravidão familiar. Vamos lá. Sabemos que... Sabemos que a África tem muitas tribos, muitos territórios, muitos reinos. E aí o que acontece? A escravidão doméstica, a gente entende sendo assim. Tribos de uma mesma região lutando entre si. Lutando entre si. As tribos derrotadas desta mesma região irão se tornar escravos da tribo vencedora. Tá bom? Então é uma escravidão doméstica. Da mesma região. Já a familiar é a escravidão dentro da própria tribo. Mais sentido de punição ainda, né? Punitiva. Ideias punitivas. Por exemplo, Um cidadão roubou dentro da tribo. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Dentro dessa tribo existia o que nós chamamos de... Funções atribuídas por sexo e idade. O homem caça, pesca, luta, treina. A mulher, filhos, casa, comida, agricultura. Beleza? Então, cada um dentro da tribo tem uma atividade que vai ser desenvolvida e tem que ser respeitada. Ponto. Tá? Então, dentro da tribo tem um cidadão responsável por pescar, tem um cidadão responsável por caçar. Enfim, isso tudo é delimitado pelo chefe. Pelo rei da tribo. Show. Beleza. E aí, uma das pessoas da tribo não cumpre um determinado papel. Ou não pesca, ou não caça. E esse cara vai ser preso. Ele vai ser punido sendo escravo. Cometer também roubo, punição, escravidão. Crimes como, por exemplo, o adultério. O adultério era visto como um crime sujeito à escravidão. Então, isso é escravidão familiar. É dentro da própria tribo. Inclusive, até crimes que a gente chama de vadiagem. Ficar de bobeira, sem trabalhar. Vinha os soldados do rei, prendia a pessoa e levava a pessoa para ser escravizada. Dentro da própria tribo. Entendeu? Então, esse conceito era dentro da própria tribo. Familiar. Beleza? Escravidão familiar dentro da própria tribo. E escravidão doméstica, geralmente, era aplicada por conta de guerra. Tribos da mesma região. Beleza? Escravidão doméstica. Repito. O conceito de escravidão da África é diferente do nosso conceito aqui. Vamos lá. Comércio de escravos ao chegar na América. Eram exibidos em feiras, vendidos como mercadorias, forças de trabalho. Era importante analisar também a questão física. Por isso que eles vinham com poucas roupas. Às vezes, até mesmo nus. Para poder mostrar a condição física. E aí tinha a especularidade. da pessoa trabalhar na lavoura, trabalhar doméstica. Isso aí depois era escolhido lá. Captura de escravos. O tráfico negrego. Gente, eu vou colocar aqui para vocês uma cena. Eu acho que vai ficar melhor do que a gente ficar lendo isso aí. Eu vou colocar aqui uma cena de um filme chamado Amistade. Que fala exatamente sobre isso. Está baixo aí ou não? Dá para escutar. Esse filme, ele ilustra bem esse processo de captura. De travessia. É, mas eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Aú! Obrigado. 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 Tá bom. Por favor, sai de cima de mim. Sai de cima de mim. Por favor. Por favor. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A negociação dos portugueses com os africanos no litoral e isso até assusta ele, né? ele mostra-se ali, surpreso ele não está entendendo como os seus semelhantes estão negociando com os europeus então, é exatamente dentro dessa conjuntura que a gente vem trabalhando o navio vocês viram lá, que tem uma condição horrível de transporte eles vêm algemados acorrentados uma coisa também que eles faziam bastante era modificar pessoas conhecidas então, quem falava a mesma língua era trocado por outras línguas, exatamente para dificultar esse negócio aí de uma rebelião ter uma rebelião dentro do navio então, eles costumavam trocar os bantos, trocar as origens tinha também uma grande mortalidade ali dentro desses navios devido aos precários métodos de higiene comida também era uma coisa escassa se tinha também ali muita doença doenças como escorbuto a pneumonia a sede a fome vocês viram ali a dificuldade que eles tinham de beber água tinha que esperar chover para eles poderem beber água então, era uma mortalidade ali que poderia chegar até 70% então cada navio migreiro vamos supor carregava 600 escravos uma mortalidade de 70% são quase 500 escravos e mesmo assim tinha-se muito lucro esse traficante de escravo ele tinha muito lucro exatamente por conta desse bem precioso que era a escravidão galera, olha só no Brasil sabe-se que o Duarte da Costa desculpa Duarte da Costa não o Tomé de Souza ele em 1549 quando ele vem para o Brasil ele começa a trazer os escravos os africanos para trabalhar nas lavouras de cana de açúcar então até o Duarte até o Tomé de Souza tinha-se a escravidão indígena rolando normalmente só que com a chegada do africano a partir de 1549 vamos observar que o rendimento no trabalho agrícola ele supera o índio e aí oficialmente em 1570 Portugal então vai oficializar a escravidão africana no Brasil a escravidão indígena ela vai ser proibida tá proibição juntamente com a igreja católica o índio ele passa entre aspas ter o benefício de ser educado de ser catequizado né e e a partir de 1570 o africano ele está oficial mas olha só chega-se africano antes de 1570 sim muito só que trabalhava juntamente com a escravidão indígena muita gente não tinha dinheiro pra trazer o africano então tinha que recorrer aos indígenas beleza então é uma coisa que como eu disse lá no início da explicação a escravidão indígena e a escravidão africana ela vai coexistir elas vão coexistir né mas há de se notar que a escravidão africana a escravidão africana no Brasil ela é muito mais rendosa do que a escravidão indígena eles eram trazidos basicamente pra trabalhar em lavouras nos engenhos no século XVIII na mineração casa grande no caso da escravidão doméstica e também trabalhos urbanos como por exemplo escravo de ganho o que que é o escravo de ganho é o escravo que vende os produtos da fazenda na feira da cidade da vila né do povoado então é o engenho produzia açúcar pra ser vendido pra Portugal mas dentro do engenho tinha outros produtos tinham doces tinham salgados tinha artesanato e aí esse escravo esse escravo ele vai até a vila vai até o povoado vende os produtos da fazenda e regressa no final do dia com a férias esses escravos de ganho eram os escravos que tinham as melhores condições de se tornarem libertos né porque como eles trabalhavam com dinheiro eles poderiam fazer o caixa 2 né aumentar o preço do produto pra poder pegar a parte deles né enfim uma série de mecanismos pra poder se libertar da escravidão tínhamos escravos barbeiros é doceiros vendedores ambulantes etc né sapateiros carpinteiros aqueles que aprendiam o ofício e ia pras vilas pra poder trabalhar mas eles tinham um dono em geral o escravo ele o homem e a mulher eles andavam descalços né o homem com uma calça de algodão e a mulher com uma saia e uma blusa né também de algodão branca e descalço então se você pudesse observar o escravo além da da coloração da pele obviamente mas ele andava descalço ele andava descalço é o escravo alforriado geralmente ele tinha um sapato é um chinelo que é pra poder diferenciá-lo do escravo e claro ele tinha que andar com a carta de alforria se ele não tivesse a carta de alforria ele poderia ser preso novamente trabalho na cana de açúcar né a gente está vendo aqui a moenda onde a cana era esmagada para retirada do caldo né e aí esse caldo seria levado para as caldeiras seria engrossado seria purgado seria limpo e depois transformado num açúcar mascavo ia pra Holanda a Holanda refinava branqueava e fazia distribuição em todo o cenário europeu quem lucrava muito era obviamente a Holanda nisso aí aqui a gente consegue ver uma outra imagem da moenda é dois escravos colocando o açúcar pra poder retirar o caldo isso aqui havia um rodízio né esse passava pra cá esse passava pra cá e os dois ficavam sentados havia um rodízio até porque os caras trabalhavam cerca de 15 horas por dia 16 horas por dia dependendo do tamanho do engenho se o engenho fosse muito grande tivesse muitos pedidos tinha vez na época da safra eles viravam a noite né trabalhavam um dia inteiro pra poder garantir a entrega para os compradores e outra coisa como o regime era de pacto colonial então os senhores de engenho tinham que produzir muito pra eles poderem ter um lucro satisfatório pra eles né esse aqui é o escravo da lida eu esqueci de falar o escravo da lida é o escravo do engenho é o escravo da roça é o cara que trabalha 16 horas por dia depois tem o escravo de ganho que é o escravo que trabalha na área urbana vendendo os produtos como eu disse pra vocês e a partir do século 18 nós vamos ter também escravos trabalhando na mineração na região das minas mas isso é lá no século 18 é a escravidão doméstica eram pessoas né na sua grande maioria mulheres que tinham a confiança é da sinhada da sinhazinha e elas faziam a comida cuidavam da roupa é cuidavam é por exemplo é da casa né da limpeza enfim uma série de coisas e dentro desse processo aí de escravidão o escravo doméstico ele ainda tinha uma vida um pouquinho melhor porque a comida eles comiam a própria comida né que faziam para os brancos e aí eles podiam também se servir da comida feita com maior qualidade né maior higiene maior limpeza isso aí são os escravos levando é o seu seu dono né numa padiola que eles chamavam observem que descalços e aí uma criança escrava levando aí um guarda-chuva ou um guarda-sol para proteger esse cara aí do sol tratados como mercadorias animais mão de obra escravo não era considerado como humano sofreu maus tratos castigos morte caça se fugisse igual animal vendidos trocados e alugados maus tratos né palmatória chicotada ou chibatada pelourinho um local de punição público então se o escravo cometesse é uma tentativa de fuga né um assassinato ele era punido na frente de todo mundo no que nós chamamos hoje de pelourinho né isso tem lá na Bahia Bahia tem até uma região com esse nome né pelourinho era o local onde a pena o castigo físico era aplicado instrumento de tortura né aqui a gente está vendo aí a palmatória isso aqui prende o braço né os braços deles aqui a máscara por exemplo se ele fosse pego comendo colocava essa máscara aqui para não poder comer mais escravos africanos no Brasil tiveram seus nomes trocados por nomes cristãos exemplo José Maria inclusive no filme nós vimos né no filme nós vimos o cara lá dando o nome para os escravos também tiveram que aceitar a doutrina católica foram catequizados e batizados porém diferentemente dos índios eles eram catequizados eram batizados mas eles não podiam frequentar a missa tinha isso também tinham que seguir a cultura europeia e só poderiam falar o português caso fosse pego falando a língua local eles também seriam castigados porque o seu indigênio podia dizer que eles estavam tramando contra o seu dono cultura na senzala mesmo assim mantiveram mesmo que as escondidas seus costumes cultura artes e rituais religiosos então a gente vai ter uma fusão cultural hibridismo da cultura africana com os portugueses e indígenas outra coisa também importante é o sincretismo religioso a cultura religiosa africana era uma e a cultura católica é outra então eles vão por exemplo eles vão pegar os seus orixás e vão assemelhá-los aos santos católicos então qualquer coisa que pudesse acontecer ele dizia não nós estamos professando o catolicismo só que na verdade eles estavam professando a sua religião né a umbanda a religião de matriz africana mas vale lembrar também galera que existiam outras religiões na África tá por exemplo uma religião que era muito forte lá era o islamismo tanto é que no Brasil quando o Brasil já for um país independente a gente vai ter a revolta dos malês que eram os escravos exatamente muçulmanos que queriam professar o islamismo aqui no Brasil e não podiam tinham que ser católicos é influenciaram a religião os costumes a cultura a música a dança a culinária enfim influência exercida pelos africanos nas culturas existentes aqui no Brasil o candomblé e umbanda o candomblé é criado no Brasil mas tem uma matriz umbandista capoeira capoeira que ficou muito tempo proibida de ser jogada aqui no Brasil a capoeira era assemelhada a bandidagem a malandragem então o Brasil proibiu a capoeira durante muito tempo inclusive muitos africanos escravos assaltavam os brancos sem armas somente na capoeira por isso também é essa associação de malandragem de banditismo as músicas o axé lá da Bahia o samba a palavra xé é uma salvação religiosa usada no candomblé e na umbanda significa energia positiva plantas medicinais e a boa e velha culinária a feijoada que era uma comida típica da senzalo porque o branco o senhor de engenho ele não comia tanto feijão porque ele pensava que ia ficar preto então entregava dava feijão lá pros escravos e os escravos misturavam faziam lá uma mistureba danada pra poder se alimentar aí hoje claro a feijoada ela é um prato bem bem consumido aqui no Brasil mas a sua origem era uma origem de produtos que não eram consumidos eram produtos sujos o pé do porco a orelha o focinho a banha o acarajé o vatapá a moqueca e as broas se eles chegarem lá e pedirem na padaria uma broa de milho saiba que é da cultura africana os escravos resistiram na medida do possível com fugas confrontos diretos com os senhores eles iam pra luta porque a gente imagina que né o escravo ah será que o escravo aceitou pacificamente ser escravo lógico que não ele foi pra porrada né só que muitas das vezes ele era derrotado por falta de organização né falta de comunicação com outros grupos e ele acabava sendo derrotado e morto mas tivemos muitas fugas tivemos confrontos diretos com os senhores e a principal resistência à escravidão era a formação de quilombo quilombo era a representação da África dentro do Brasil aí um cartaz esse cartaz tem todo o livro didático do ensino médio o termo utilizado crioulo fugido né na época usava-se esse termo nome fortunato uma pequena descrição dele aqui e as rebeliões de escravos aconteciam a todo momento no Brasil colônia o negro ele não aceitou ser escravizado tá não foi uma coisa pacífica pra ele ele foi pra luta e pra gente fechar os quilombos eram comunidades de escravos fugitivos porém dentro dos quilombos era aceito também brancos mas brancos sem emprego marginalizados também poderiam morar no quilombo desde que respeitassem a tradição daquele quilombo trabalhos divididos idade sexo é a ideia de ajuda mútua então podia sim viver ali mas tinha que se adequar à realidade principal quilombo quilombo dos palmares que durou mais de 80 anos o líder zumbi dos palmares representou a luta contra a escravidão o dia 20 de novembro é a dia da consciência negra simboliza a luta a difícil batalha que os africanos que os negros travaram aqui no Brasil durante esses mais de 300 anos de escravidão palmares ficava na serra da barriga atual estado de alagoas foi derrotado por um bandeirante chamado domingo jorge velho uma carta de alforria o negro alforriado muitas das vezes também tinha escravo exatamente por conta né da da época né era preciso é ser diferenciado naquela sociedade para ser respeitado essas leis aí são as leis abolicionistas isso aí acontece lá no segundo reinado 1850 a lei eusébio de queiroz proibindo o tráfico negrino 71 a lei a lei a lei ventre livre a lei rio branco nascido após essa data ser um livre porém tinham que trabalhar até 18 anos como indenização e a lei de sexagenários ou lei saraiva cotejip de 1885 que após 60 anos os escravos eram livres porém tinham que trabalhar mais 5 anos como indenização e a lei áurea dia 13 de maio de 1888 dando fim definitivamente a escravidão no Brasil deu fim a escravidão galera mas não fez com que essas pessoas fossem respeitadas tivemos tivemos no Brasil muito problema de aceitação de aceitar esse novo grupo social a partir de 1888 então a escravidão no Brasil ela terminou oficialmente em 1888 mas até hoje o Brasil ainda tem problemas com racismo e também com o preconceito pessoal está cruzando aqui o nosso horário agradecer a presença de todos vocês grande abraço semana que vem a gente bate mais um papinho nesse período de revisão para a ESA valeu grande abraço fui ali e a gente me because Obrigado.